Então, nessa direção, eu gostaria de propor três principais pontos para essa discussão. Esses três principais pontos são, o primeiro é, para a área de hardware, você conseguir, através de todas as políticas, etc., mas atrair, fazer um processo de atração dos centros globais de pesquisa e desenvolvimento. Para isso, você precisa criar esses ambientes de inovação. E os ambientes de inovação, eles são criados a partir do momento em que você tem uma infraestrutura institucional, legal, que propicie o processo de inovação. E hoje, essa infraestrutura, ela existe, por exemplo, a lei de informática, a lei de inovação, a lei do bem, mas há muita incerteza jurídica de aplicação por parte das empresas, de parte desses dispositivos, e principalmente relativos à fiscalização tributária. Então, ou seja, há uma necessidade de, num aspecto infralegal, você normatizar e aumentar a certeza jurídica da aplicação e do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Não vou citar o nome da empresa, mas uma empresa, uma multinacional presente no Brasil, que é uma das maiores exportadoras de software e serviços de tecnologia e informação, teve diversos problemas de aplicação de dispositivos de pesquisa e desenvolvimento, inclusive tendo que chegar ao julgamento no STJ, porque perdeu, inclusive, no Conselho dos Contribuintes, etc., dizendo que ela não poderia aplicar de uma determinada forma o mecanismo, isso sendo dito depois. Então, há uma incerteza jurídica muito grande que precisa ser atacada para quê? Para que o processo de inovação possa utilizar todo esse ambiente, todos esses instrumentos colocados aqui pelo secretário, para que possa ocorrer um impulso do processo de inovação e geração de novos produtos no Brasil. E uma outra coisa que eu chamo a atenção também, no âmbito da lei do bem, é a necessidade de se incluir o processo de inovação também em serviços. Que hoje há um processo de inovação focado em produtos e não em serviços. E muitas vezes você tem o que é chamado de economia de escopo. Economia de escopo é o quê? Tem a economia de escala, que é você, cada vez que produz mais, que é a visão dos países asiáticos, você tem uma redução do valor ou do custo agregado. Isso é uma economia de escala. A economia de escopo é você poder desenvolver o hardware e o software, por exemplo, conjuntamente, e você ter o benefício do processo de pesquisa e desenvolvimento para ambos, de tal forma que você consiga alavancar essa economia de escopo. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de dizer. Incluir a parte de serviços na lei do bem. Isso é fundamental. Principalmente porque muitos países já estão mudando as suas estratégias, principalmente na União Europeia, não mais focando só em hardware, mas focando onde está o maior valor agregado. No processo de software, o software embarcado, o processo de conhecimento, igual no caso dos circuitos integrados, a design house que tem dentro dali. E aí você manda para uma contract manufacturing em algum local do planeta para gerar aquilo em YASY, que é de forma global, ou FPGA, que é uma forma de chip que é a última camada, só que é programável, mais específica. E um terceiro ponto, também para aproveitar a economia de escopo, é você também apoiar, e ter uma legislação específica para isso, para que o processo de pesquisa e desenvolvimento que ocorre em algumas empresas multinacionais possa ser feito com a atração de centros globais, muitas vezes é complicada no Brasil por causa dessas incertezas jurídicas. Então você teria a redução dessas incertezas jurídicas como principal ponto, e o segundo ponto, a inclusão de serviços. E o terceiro ponto, é muito difícil você segmentar que componente pode ser beneficiado. Isso é muito complexo, porque à medida que o processo de desenvolvimento tecnológico é tão veloz nessa indústria, que na hora que você identifica um determinado componente, aquele componente já está sendo ultrapassado por uma nova tecnologia. Então o foco dos processos produtivos básicos não serem só sobre os componentes, mas sim sobre o processo de pesquisa e desenvolvimento e inovação que está presente na estrutura global do produto. Então você muda o foco, você não foca só o componente tal, mas você foca o processo integrado para se chegar a um determinado produto. Então é o processo de inovação na cadeia, não só num componente específico. Então esses são os três principais pontos que eu acho que poderiam ser colocados e que poderiam alavancar a indústria de hardware brasileira, além desses instrumentos que foram criados, mas se aproveitar para se criar esse ambiente. O mais importante é criar o ambiente para o processo de inovação. Que nesse processo de inovação está a mola mestra para esse setor, que é um setor muito dinâmico, que é muito veloz no seu processo de desenvolvimento científico.